Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde vocês iriam? Tailândia, com certeza. Eu acho que Grécia. Eu iria pra Nova York, com certeza. Eu iria pra Inglaterra. Itália. Se pudesse escolher um super poder, qual seria esse poder e como usaria esse poder no dia a dia de vocês? Talvez finésis. Eu seria controlar a realidade, tudo que eu puder mudar eu fazer. Eu ia me talvez desportar. Eu acho que talvez desportar eu é uma boa. Também acho. Se tivesse um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria pra esse jantar e o que conversaria com a pessoa escolhida? Que difícil. Eu jantaria com o Bruno Mars, meu culto favorito. Eu acho que seria com Jesus, tinha muita coisa que eu podia conversar com ele, se perguntar. Nossa, meu Deus do céu. Eu também jantaria com o Jesus. Eu jantaria com o Bruno Mars, meu culto favorito. Eu ia falar, mas aí eu quero fazer. Eu totalmente me esqueci. Eu jantaria com o Jesus. Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Não. Acho que não. Eu ganharia algum dinheiro ou alguma coisa. A princípio, não. Talvez. Não sei. Talvez. Daqui a algum tempo. Talvez, talvez não faria. Daqui a algum tempo, né? E por um milhão de reais, sem corte algum, vocês fazerem o filme? Fazer o filme? Da vida de vocês, pra sua família assistir? É um filme da sua vida, pra sua família assistir? Eu faria. Por um milhão de reais eu faria. Também faria. É, um milhão de reais. É um milhão. É, um milhão. Um milhão vale, gente. Um milhão vale. Fala aqui pra gente. Você está no João Pessoa hoje. Olha o turista que está chegando hoje aqui no João Pessoa. O que você falaria pra ele? Eu falaria pra aproveitar todos os passeios, com outras, todas as praias que tem aqui. E tem esse balérico, por um ano muito bonito. E aproveitar todos os passeios, né? Aproveitar o mato que puder a cidade. É, a praia lá. O artesanato. É um lugar inscrito. Sente um momento. Segue a gente. Você que não inscrito no canal, se inscreve. Jailson Zui. Vem comigo. Vem. Vem. Vem pro canal, Jailson Zui. Vem. 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 Vem, mãe. Vem. Vem. Você que não inscrito no canal, curta, compartilha. Vem comigo. Vem. 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 Vem.